Música Galera, beleza? Galera, é o seguinte, mais um desafio hoje pelo canal e pelo grupo Desafio São Carabinas Desafio da semana foi proposto e realizado pelo amigo Emerson Dá uma conferida aí no que o louco do Emerson inventou pra gente poder fazer Viram só, galera? Vocês viram a dificuldade do desafio aí? Vou colocar a tampinha lá e vou tentar fazer esse desafio aí que esse maluco do Emerson inventou Música 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 Galera, desafio concluído de pegar a tampinha Música Deem uma olhada na tampinha aí, ó Música Vou estar mostrando a distância pra vocês Música Música 10 metros Música 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 Começou a dar uma chuviscada aí agora Tá aí a carabina B19 Como vocês podem ver a mesa tá toda chuviscada aí Tá aqui o espelho Música Eu quero deixar um recado pro amigo Emerson aí Ele tá de sacanagem inventar um desafio desse aí complicado demais E mais a gente conseguiu Tá aí Emerson Valeu Forte abraço a todos aí E até o próximo Música 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 Música